E aí galera que acompanha os vídeos do canal, aqui é o BtAlen e hoje é mais um vídeo da nossa série Quem São Eles? E hoje nós vamos conhecer os 10 dubladores, as 10 vozes mais marcantes e inconfundíveis da dublagem brasileira. Então se você gosta de vídeos como esse, não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. Em décimo lugar nós escolhemos o Carlos Saidor, que é sem dúvidas um dos dubladores mais conhecidos do país. Porque é só ouvir a voz dele que você vai se lembrar do Seu Madruga, que é a sua dublagem mais famosa. Carlos Saidor, Carlos Alberto Saidor, eu comecei em 68 na AIC São Paulo. Bom, além do Seu Madruga, do programa Chaves e de todos os outros personagens que o Ramon Valdez fazia, no Chespirito, no Chapolin, tem alguns que eu gostei de fazer, que foram marcantes na época, porque o Chaves é marcante porque ficou 30 e tantos anos em cartaz. Os outros vão e vêm, tem alguns que a gente nem lembra, tem uns que eu gravei, eram muito bons, mas eu nem assisti, nem sei para onde foi. O que significa isso? Mas quem fez essa bagunça? Mas olha só isso... Eu posso explicar! A senhora andou fazendo a barba... Permita-me! Como não, chefe? Eu te dou até um mango para você levar mais de uma... Toma! Em nono lugar, Wendell Bezerra, que certamente está na prateleira mais alta da dublagem brasileira. A voz do Wendell é sem dúvidas inconfundível e muitos só lembram do personagem Goku, mas ele tem uma infinidade de grandes dublagens ao longo de sua carreira, incluindo o Bear Grylls, o Bob Esponja e vários, vários personagens do Robert Pattinson, inclusive ele é o dublador do novo Batman. Oi, eu sou o Wendell, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Memória de dublador não é uma coisa muito boa, como vocês já sabem, especialmente a minha. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês, eu vou falar 10 personagens. Eu sou o Bear Grylls e vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. Mas obrigado. Pronto, Patrick, vamos... Já pode largar. Eu disse que pode largar. Mas eu sou um guerreiro deus, eu sou o Fenrir de Aliote. Capitão Black, a mão negra está com o talismã do dragão. Se descobrirem a mágica que ele possui... Reúna todas as suas forças e ataque-o com um super câmera-me-ra. Em oitavo lugar, o Guilherme Briggs, que é atualmente o dublador mais querido entre os internautas. A voz do Briggs é sem dúvidas única, mas a versatilidade dele como um ator e imitador o fez conquistar vários novos personagens, como o Mickey Mouse e o Scooby-Doo, mas ele é muito conhecido por dublar o Buzz Lightyear. Ele também é o dublador do Optimus Prime e o dublador do Superman. Eu me chamo Guilherme Briggs, até onde eu saiba. Eu tenho 48 anos e acho que as pessoas me conhecem mais pelas vozes, né? Ao infinito e além, Optimus Prime. Onde ela está? Fricasoide. Eu quero uma bunda nova! O Marvin e o Marciano. Ai, eu tô tão nervoso. E aí... Você faz um pouco abafadinho. E a fragma? E a fragma? E aí você coloca uma coisa meio assim, como se fosse oscilante. Isso, precioso. É mais dessa região aqui. Aí você bota ar. Entendeu? Eu tô me sentindo maluco. Olha o meu precioso. Muito esperto. Em sétimo lugar, a Cecília Lemes, que é um dos maiores fenômenos da dublagem. E muito se dá pelo trabalho que ela fez dando voz à Chiquinha, da Turma do Chaves. A sua voz é tão marcante e inconfundível que ela ocupa esta posição do nosso ranking. Sim, pois é, pois é, pois é. Eu sou a Chiquinha e estou muito feliz de ter participado do programa Domingão com o Hulk. Tão feliz, tão feliz, que me dá vontade de chorar. Eu sou Cecília Lemes. Um beijo. Em sexto lugar, ficou com o Márcio Seixas, que marcou toda uma geração com a sua dublagem clássica do Batman. Ele tem uma voz única, grave e uma dicção invejável, por isso ele ocupa essa posição. O meu primeiro filme foi As 24 Horas de Le Mans. O papel que eu ganhei já foi um desafio. O diretor diz assim, olha, está vendo essa cena? O piloto bate, o pai dele corre para o local do acidente e percebe que o filho está morto. Você vai ter que gritar em francês, assassino, 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 para o chefe da escuderia. Foi terrível, mas consegui fazer. Vamos agora sair para uma investigação. Alfred, prepare a minha roupa. Não, eu não venho jantar. O batmóvel está pronto? Então, chame o Robin. Atenção, Alfred. Se por acaso me procurarem, você já sabe onde me encontrar. Chegamos no top 5 e é claro que nós não poderíamos deixar de fora o Alexandre Moreno, que é a voz oficial do Adam Sandler. Ele tem, sem dúvidas, uma das vozes mais inconfundíveis e marcantes da dublagem brasileira. Oi gente, eu queria convidar vocês para participar da Masterclass que vai acontecer dia 11. Eu vou falar sobre dublagem, sobre o processo da dublagem, sobre o meio, como é que funciona. E focando sempre naquilo que eu acredito que é na interpretação, na verdade, na interpretação. Como é que se busca essa verdade? O que é ser verdadeiro atuando? Até que ponto a gente é agente? O que quer fazer um personagem? Tudo isso vai ser exemplificado através de exercícios práticos de dublagem. Algumas pessoas vão dublar mesmo, ao vivo, online, ali. E algumas pessoas, outras pessoas também vão fazer monólogos. Isso vai dar uma noção prática de tudo que vai ser dito na Masterclass. Vocês estão convidados. Mais informações. Pelo link na bio. Pelo link na bio. Em quarto lugar, a Miriam Fischer, que talvez seja a dubladora mais ouvida de todos os tempos. Ela dubla as maiores atrizes de Hollywood, incluindo a Angelina Jolie, a Judy Foster, a Winona Ryder e dezenas de outras. Não arrisco a dizer que é impossível você nunca ter ouvido essa voz. Assim, o meu carro-chefe era Judy Foster, Maggie Ryan, a Drew Barrymore, a Winona Ryder, e depois veio Nicole Kidman, a Angelina Jolie. Um espaço enorme entre a gente. E ele continua aumentando. Com cada coisa que não dizemos um para o outro. E já que meu isqueiro de confiança não está funcionando, eu vou fazer tudo isso com as mãos amarradas nas costas. Assassinos com Tomazes tendem a caçar em seu grupo étnico. É... não é um desgarrado. Oi! Caramba! Pegue. Sai daqui, vai embora! Vai embora! Achou ele fascinante. Clinicamente. Por que um homem faz isso? Em terceiro lugar, o Márcio Simões. Na minha opinião, ele tem uma das vozes mais peculiares da dublagem nacional. Sua voz é tão inconfundível que pode ser facilmente atribuída e reconhecida. Ele é o dublador oficial de vários grandes astros de Hollywood, e por isso ele está no nosso terceiro lugar. Quando eu estava me formando, eu já estava dublando, fazendo rádio, já tive banda, já gravei discos, sou guitarrista, enfim, fiz um caminhão de coisas, já fiz programa de rádio, fui locutor, já fiz... ah, um caminhão... Enfim, é um artista completo, né? E hoje em dia, sou só dublador. Olha que... O Rana quer dizer família... Ai, meu Deus! Quer dizer não abandonar nem esquecer. Família quer dizer nunca mais... Abandonar. Com a boca seca não sai, e a característica dele é essa. Ah, então aquele verbo está fazendo planos, vou dar uma espelhinha nisso. Mas já fiz um caminhão de gente, né? É um monte de atores. Sítio alguns assim. Vamos ver, vamos tentar lembrar. Deixa eu puxar. Eu tenho uma criadinha por rosto e dourado, tá sabendo? Combina melhor com o meu colorido. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe a chave para o caos? Bate e acende, bate e apaga. Bate e acende, bate e apaga. O clapper. Eu não queria que descongelasse nenhum daqueles tipos assassinos. Devo entender. E nenhum dos babacas de Nova York. Em segundo lugar, com o Júlio Chaves, que fez história e fará muita falta na dublagem brasileira. Na minha opinião, são poucos os dubladores que são capazes de dar o peso que ele dava ao dublar aos seus personagens. Oi pessoal, não considero isso não. Não é verdade. É verdade. Eu faço mais ou menos do jeito que a coisa dá. Se ele faz mais ou menos, eu não existo. Mas acima de... Na idade lá do Bolsonaro, dos Lulas, que são aqueles... Para quem não sabe, Julinho, a voz oficial do Marlin, o pai do Nemo, do Brasil, fazia muito aquele nosso amigo do Máquina Mortífera. Mel Gibson. Dustin Hoffman. Como que é, gente? Tommy Lee Jones. E outros e outros por aí. Outros menos cotados. Outros menos cotados, como eu disse da outra vez. Valeu, gente. É verdade. Um abraço, pessoal. E assistam filmes. É muito bom. A sua voz ficará marcada para sempre. Infelizmente, o Júlio Chaves nos deixou no ano passado. Em primeiríssimo lugar, com o Isaac Bardavi. Na minha perspectiva, o Isaac tinha a maior, a mais bonita e a mais marcante voz de toda a história da dublagem. Infelizmente, o Isaac Bardavi nos deixou em fevereiro de 2022. Isaac Bardavi. Oitenta e seis anos, treze de fevereiro de mil novecentos e trinta e um. Como ator, eu comecei em mil novecentos e quarenta e oito, com dezessete anos. E na dublagem e televisão, simultaneamente, onze anos depois, em cinquenta e nove. O Wolverine é minha voz. Wolverine não tem bordão. A frase que marcou nesse último filme, Logan, é não seja o que fizeram de você. É essa a voz. Kruger. O Freddy Kruger é minha voz assim, meio rouquenha. Eu não me lembro. Eu já dublei o Freddy Kruger há muito tempo. Muito tempo. A voz era essa. Um pouco gutural e falando coisas assim. Essa é a voz do Kruger. Eu vou botar na tua bunda, rimem. É isso. Se vocês gostarem do vídeo, gostaram do vídeo, inscrevam-se aqui no canal dos locutores e dubladores. E compartilhem com a gente esse projeto. Tá bom? Um abraço pra vocês. Então, se você gostou dessa lista, deixe o seu like e coloque aqui nos comentários qual é a sua lista, qual é o seu ranking de dubladores. Obrigado pela audiência. Até mais. Até.